É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, Cristo vem nascer, Cristo vem nascer, hoje é Natal, Natal, o primeiro Natal, um anjo em luz surgiu A dizer que a promessa por fim se cumpriu Pastores acordam, pois fria a noite está Corações se aqueçam, Jesus veio já É Natal, 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 Natal Nasceu o Cristo, o Rei Celestial Natal, 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 Natal Cristo vem nascer, Cristo vem nascer, hoje é Natal, Natal Junto ao cor angelical Cantemos com louvor Ao menino que é Cristo E ao Salvador Que a terra trouxe a paz Humano se tornou Para salvar o homem O céu O céu É Natal, Natal Natal, Natal Discoção se tornou Cris cor CHEERING Se Harry, obviamente que é Natal empti a ver que é Natal É Natal cosmos É Natal É Natal Legenda Adriana Zanotto